Fala, pessoal! Eu estou aqui ao lado virtualmente de Guilherme Longo. Hoje nós vamos falar de um oi sumido. Lewis Hamilton está sumido, não fala publicamente desde o final do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, a grande decisão da temporada de 2021, e vem se mantendo em silêncio desde então. Pessoas próximas dizem que ele realmente está muito desiludido e que pensa até sair da Fórmula 1. Mas antes de passar a bola do nosso bate-bola aqui com o Guilherme, eu vou reiterar o pedido de você fazer parte da comunidade do motosport.com no YouTube. Se inscreva já no nosso canal que está muito próximo da marca de 100 mil inscritos. É muito importante para a gente chegarmos a essa marca e depende de você. Então, Gui, vamos lá. Na sua concepção, acho que até para a galera, acho que a galera é engraçado o que está acontecendo, né? O Hamilton não fala publicamente, muita gente falando que eu disse que ele está muito desiludido, mas mantém contato com o presidente da FIA, com o próprio chefe, com o Wolf, enfim. Mas na sua visão, uma dúvida que eu tenho, você acha que é mais um protesto do Hamilton ou efetivamente ele está pensando em ficar ou não muito por conta da investigação que a FIA começou há algumas semanas? Seja bem-vindo. Bem, salve, Eric, o Shuin que está acompanhando a gente aí, todo mundo assistindo. Cara, eu acho que pode ter um pouco dos dois, sim. Eu acho que esse momento até de descanso, abandonar um pouco, viver mais a própria vida. É algo bom e eu falo por mim todo final de semana que eu não estou de plantão no Motorsport. A primeira coisa que eu faço é fugir do WhatsApp. Eu entro no WhatsApp uma, duas vezes por dia, então eu entendo o Hamilton querer sumir pelo menos do Instagram, uma rede social onde ele é muito presente. A partir do protesto, eu já, assim, entendo, pode ser que sim, mas eu acho que já não tem mais tanto fundamento. Porque, querendo ou não, a FIA já anunciou a investigação, a FIA já iniciou a investigação e a FIA só vai anunciar o resultado dessa investigação no fim de semana do GP do Bahrein. Então, faltam aí pouco menos de dois meses para o GP do Bahrein e aí seria tarde demais para o Hamilton falar assim, ah, não gostei do resultado dessa investigação, vou embora. Eu acho que é mais uma questão de, tipo, o ano passado foi muito pesado, vamos pensar em alguma coisa diferente, vamos focar de um jeito diferente. É mais ou menos o que a gente zoou muito Bottas quando ele foi para a floresta, no meio da montanha da Finlândia, não sei o que, eu acho que é o equivalente do Hamilton ficar longe das redes sociais. Cada um tem o direito de fazer o que bem quiser com a vida, principalmente com as redes sociais. E eu acho que uma pessoa muito pública como o Hamilton, deve chegar uma hora que você quer meio viver a tua vida, sabe, sem querer dar muita explicação para os demais. Vamos até lembrar, o Hamilton teve aparições públicas depois do GP de Abu Dhabi, só que ele não se manifestou. Na quarta-feira, logo depois do GP, ele teve a cerimônia com o Príncipe Charles, onde ele oficialmente virou o Sir Lewis Hamilton e ele não deu entrevista nenhuma. Trocou algumas palavras ali com o Príncipe Charles e acabou. E eu não lembro se foi na mesma semana ou na semana seguinte, o Hamilton visitou a fábrica da Mercedes, que seria a despedida oficial do Valtteri Bottas. Dizem as más línguas que ele falou alguma coisa lá, mas, incrivelmente, se ele falou, jamais vazou alguma coisa. Então, também existe um esquema de proteção da parte da Mercedes, mas, apesar de a gente zoar e a gente falar, pô, já deu, né, vamos falar, vamos abrir o bico. Dá para entender isso aí, de querer viver um pouco a vida e esquecer o que está nas redes sociais. Agora, Gui, você não acha que também até, tudo bem, assim, falar a imprensa, né, às vezes apontada como vilã em algumas questões, eu até entendo algumas reservas que alguns pilotos, esportistas, em geral, têm com imprensa, mas você também não acha que, para o fã, fã, eu acho que para o fã do Hamilton, também não é um pouco de desrespeito? Chega a esse ponto de desrespeito e fala, pô, pô, cara, eu quero saber o que você achou, eu quero saber o que você falou, eu torci para você aqui no final e também não é um pouco de desrespeito para o fã? O fã quer saber alguma coisa, o fã quer a palavra dele, nem que seja, ó, não vou falar, pelo menos não é uma coisa mais oficial, né, o que você acha? Eu acho que também passou um pouco do limite, né, e eu acho que também um pouco do respeito ao fã, não é mesmo? É, e aí, querendo ou não, é o problema de ser uma pessoa pública, e o Hamilton, como uma pessoa muito pública, a mais pública da Fórmula 1 hoje, vamos lembrar, o Hamilton tem mais seguidores no Instagram do que a própria Fórmula 1, se eu não me engano, está na casa de 8, 9 milhões a mais, então é uma diferença considerável, e sendo uma pessoa central nessa polêmica toda de Abu Dhabi, eu acho que todo mundo quer ouvir o que ele tem a dizer, e aí talvez pode ser um dos motivos do sumiço, talvez ele, o que a gente já viu, né, eu estou falando que ele está muito desiludido, algumas pessoas que ele pode estar irritado, e talvez chegou ao ponto de falar assim, cara, se eu tiver que falar, vai ficar pior para mim, então é melhor o silêncio. Eu acho que talvez é um pouco mais ele pensando nele do que nos fãs, o que dá para entender, mas eu concordo com o teu ponto de vista. O Hamilton sendo uma pessoa central nessa polêmica toda, ele tinha que se manifestar, tinha que falar, pelo menos acabar, sabe, com essa história. Porque o que a gente está vendo todo santo dia nas redes sociais, e eu destaco especialmente o Twitter, quem está assistindo e tem conta no Twitter deve ver, todo santo dia tem uma hashtag nos Trend Topics, que é, apoiamos Lewis Hamilton, Hamilton é o campeão, a galera até hoje descreditando o título do Verstappen, eu acho que já deu, sabe, já tinha que passar disso. Acabou 2021, a Mercedes não entrou com recurso nos tribunais. O negócio é focar em 2022, e talvez a palavra do Hamilton seja o necessário para, sabe, esquecer essa história de uma vez. Então, eu entendo o teu ponto. Não, e vale lembrar, até para o título de informação que você falou das redes sociais, essa investigação do título, o título do que aconteceu em Abu Dhabi, não há risco nenhum do Verstappen ser destronado do título do ano passado. Exatamente. O que pode acontecer são mudanças ali de cargos, enfim, ficar registrado ali para o documentado dos erros, mas Max Verstappen não deixará de ser o campeão de 2021, tá, então para a galera entender. E eu acho que é isso, eu acho que ele não precisa nem usar a imprensa, ele pode falar nas redes sociais, né. Hoje as redes sociais equivalem a muito, tem muita emissora de TV que não tem a profundidade, não chega a tantas pessoas como o próprio Lewis Hamilton em suas redes sociais, como bem disse o Gui, tem mais seguidores já tanto que a própria Fórmula 1. É um personagem que transcende o esporte. Agora, você acha que há algum risco efetivo, houve algum risco efetivo dessa retirada dele, dele não voltar à Fórmula 1? Cara, sinceramente, acho que não. Acho que se a gente fala assim, ah, quando teve um risco risco do Hamilton não voltar na Fórmula 1? Ano passado. Ele entrou o ano sem um contrato e aí, tudo bem, a gente falava, pode ser que ele... Passaram uma, não era outra. E aí, tipo, ah, sem contrato ele pode simplesmente pegar uma linha dele e falar tchau, até mais, não quero mais isso aqui. Mas ele voltou, logo depois já assinou um contrato de dois anos, eu acho que aí é um pouco de mediatização da história e que até a Red Bull caiu um pouco nisso, porque a gente já viu o Christian Horner, já viu o Hamilton Marr comentando sobre esse silêncio do Hamilton. Então, acho que meio que uma armadilha midiática, por assim dizer. Não acho que o Hamilton tenha chances de não voltar, até porque a gente está gravando isso dia 24 de janeiro, segunda-feira, em mais ou menos um mês, a gente tem o início da pré-temporada. Se fosse para o Hamilton sair, ele já teria saído, porque em um mês a Mercedes não consegue contratar um piloto, colocar ele no simulador, etc, etc, etc. E vamos lembrar, uma eventual saída do Hamilton é um castelo de cartas na Fórmula 1, porque vamos supor que a Mercedes vai pegar alguém do grid. Aí essa equipe que vai perder um piloto também tem que pegar um piloto, e por aí vai. Não é uma coisa tão simples assim. O Rosberg, quando abandonou a Fórmula 1 em 2016, ele fez isso em 2016, dois dias depois da conquista do título, quando faltavam três meses para a pré-temporada. Agora, faltando uma, não dá. E já foi um transtorno, né? Isso mesmo, ele anunciando dias depois da conquista, se o Hamilton fizer isso agora, vai ser um transtorno gigante. Eu acho que, aí eu falei em desrespeito ao fã, um desrespeito com a Mercedes, que é a equipe que eles traçaram tão lindamente essa história, para chegar, não, agora não vou. Estou do saco cheio, não vou, estou pé da vida, né? Por mais que seja um direito, a gente nunca pode chegar e apontar o dedo. Não, o piloto decide quando ele tem que sair ou não. Mas é ter consideração com os caras que você convive há tantos anos, né? E principalmente os fãs, vai desiludir muitos fãs. Mas, como diria um saudoso apresentador, Gui, no pique, né? Se acontece essa loucura e você é o Guilherme Wolff, quem você recrutaria? Então, eu vou trazer duas respostas. Uma é resposta lógica, a outra é quem eu faria mesmo pelo gosto do piloto. Eu acho que é assim, muita gente fala do Lando Norris, e eu acho que seria um bom nome para a Mercedes. Mas o problema é o seguinte, o Norris é um piloto jovem, colocaria ele ao lado de outro piloto jovem, dois que tem aí ainda muito tempo pela frente, então apostaria em um veterano que não deve ter muito mais tempo de categoria, então colocaria Sebastian Vettel. Vettel vai ficar na Fórmula 1 mais o quê? Dois anos, cumpriria o contrato que o Hamilton teria nesse momento, de 2022 e 2023, e depois, sei lá, aposenta. E seria legal ver o Vettel de novo numa equipe de ponta, o próprio Berni falou isso, que não dá muito para analisar os resultados dele na Aston Martin, pela qualidade do carro da Aston, teria que analisar numa equipe de ponta. Agora, pensando como um cara que, o mais fã do esporte mesmo, eu daria uma mexida muito grande no tabuleiro. Se eu fosse Toto Wolff, aí eu iria bater na porta, sabe de quem? PR Gasly. Para, inclusive, dar uma mexida com a academia da Red Bull. Eu acho que seria uma dupla interessante, Russell e Gasly na Mercedes, dois pilotos jovens, que tem aí um longo caminho pela frente, que já aprovaram o seu valor na Fórmula 1, o Gasly teria sua segunda chance numa equipe de ponta, e que não seria a Red Bull. Isso seria benéfico até mesmo para a Red Bull, que está sobrando gente ali na academia, e precisa subir umas pessoas. Você quer ver o círculo pegar fogo, né, Guilherme Longo? Eu também achei boa a sua sugestão, mas se eu sou o Eric Wolff, eu recrutaria novamente, assim como a própria Williams fez com o Felipe Massa em 2016, eu chamaria novamente o Valtteri Bottas para ter um cara experiente, que conhece bem a equipe, e que aí depois deixaria a briga mais aberta entre ele e o George Russell. Então, eu iria na maciota, eu iria na tranquilidade, justamente em ter um cara que vai dar conhecimento, vai dar um feedback que conhece todo mundo. Então, Bottas voltaria sem ter ido para a Alfa Romeo, e aí a Alfa que se vire, né, com o seu substituto, pode até recrutar alguém da academia da Ferrari, já que eles publicamente já disseram que mantém as portas abertas para a Ferrari, eles que se virem, mas a sua sugestão é muito boa, se eu tivesse pensado nisso, talvez esse seria o meu voto, mas aí também eu quero discordar também. Gui, bom falar contigo nesse início de ano aí, acho que não, acho que a gente vai voltar a nos falar antes das suas férias, mas a gente está de volta aí, a qualquer momento, galera, quero agradecer a vocês que nos assistiram, acompanha o motosport.com nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, e aqui, aqui, se inscreva, rumo aos 100 mil inscritos no canal do YouTube. Valeu, galera, até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho